A sensação da corrida, da pista, do carro. Você está no seu universo. É incrível. Foi uma emoção enorme, porque você está ali vendo o carro que o Senna correu. Eu acho que as pessoas vão ver esses carros e vão pensar, oh meu Deus, de onde eles conseguem esses carros? A Gulani e a Netflix procuraram os Crespis na Argentina, uma família que tem uma tradição de décadas de construção desses carros. Já levou 60 anos no automobilismo argentino. Nós tivemos que juntar toda a família e começar este projeto. A gente construiu 22 réplicas dos carros nos quais o Senna correu, dos principais rivais dele, desde a Fórmula Ford até a Fórmula 1. Fabricar chasis e coisas em medida real e ver que elementos mecânicos íamos a utilizar, assim como a suspensão, os frenos. O principal era saber a que velocidade teníamos que andar, como máximo. De aí, fomos ajustando a mecânica do carro. Os motores são motores de carrera especiales que se foram fechados para esses carros. Eles construíram os carros, então literalmente conhecem eles dentro. A gente tem também um complemento importante, que é a nossa equipe de som. Você tem que achar esses carros de época e gravar todo o som deles, né? Tiro a carcaça do carro, coloco lapela no cockpit, perto do motor. É um processo bastante complexo. Para quem conhece os carros, os sons, eu acho que vai ter uma grata surpresa de ver que a gente realmente teve esse cuidado de fazer a coisa estar bem fiel ao que era na época. Duas, três vezes por semana, a gente tinha uma preparação de kart. Mas isso se prepara para esse sentimento de como... de como você se mova, de como você se senta no carro, porque são muito difíceis de entrar no carro da F1. Se ambientar com essa sensação do carro. A adrenalina, o medo, uma batida, uma rodada. Se sentar dentro de um carro da F1, há muito poucas coisas que se aproximam do que é isso. O conteúdo e o que você vai ver é a verdadeira obra de arte. É o maior desafio. Você está no carro, você está na pista e ter controle dramático sobre a situação. Ação! Ação!